Comando Total DJ Igor Brown O garotinho da nova geração DJ Igor Brown, Igor Brown, Brown A sequência mais pedra da cidade I saw your face And the thought that you should be mine DJ Igor Brown, a sequência mais pedra da cidade No one can stand the gold Cause they'll get so crazy Like a dog without a bone We all need someone to love Yeah, we all need someone to love DJ Igor Brown, Igor Brown, a sequência mais pedra da cidade Every man needs a woman to help him off the ground Every king needs a queen, a queen to wear a crown Every man needs a woman to help him off the ground Comando Total DJ Igor Brown O garotinho da nova geração DJ Igor Brown, Igor Brown, a sequência mais pedra da cidade DJ Igor Brown, a sequência mais pedra da cidade No one can stand the gold Fala sério Cause they'll get so crazy Like a dog without a bone We all need someone to love Yeah, we all need someone to love DJ Igor Brown, Igor Brown, a sequência mais pedra da cidade Every man needs a woman to help him off the ground Every king needs a queen, a queen to wear a crown DJ Igor Brown, a sequência mais pedra da cidade DJ Igor Igor Brown, a sequência mais pedra da cidade Every king needs a queen, a queen to wear a crown